Olá, terça-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando com muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós conversamos sobre a peça Terapia de Casal que entra em cartaz no final de semana e quem vai fazer o som aqui no estúdio com a gente é o grupo Desagravo. Nós começamos o programa de hoje conversando com a Juliana Barros, diretora da peça Terapia de Casal, uma comédia em crise que chega aos palcos na próxima sexta-feira lá no Teatro Renascença para uma temporada de duas semanas. Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao Estação Cultura, obrigada pela presença. É um espetáculo baseado em histórias reais, escrito por ti, com base no teu conhecimento de mundo e vivência de relacionamentos. É, é o que dizem, né? Bom, prazer estar aqui conversando contigo. É um espetáculo, assim, eu escrevi o texto, inspirado em histórias minhas, mas também muito inspirada em vida, que nem eu digo, terapia de casal, uma comédia em crise, tem um pouco do que acontece com todo mundo. Então, claro que quando a gente escreve, o material é o que a gente passa, o que a gente observa, seja na nossa vida ou seja na vida dos outros. Mas, na verdade, o que acontece com aquele casal, acontece com todo mundo. E só pra vocês entenderem, é uma terapia de casal mesmo, que o casal vai pro palco, um casal com 10 anos de casamento e vai ver o que tá acontecendo, quais são as crises que estão afetando o relacionamento. É uma sessão de terapia de um jovem casal que, ali naquela sessão, vai reviver a década do seu relacionamento. Então, eles vão lembrar desde o momento que eles se conheceram, quando eles foram morar juntos, as sogras, os primeiros conflitos, a TPM, enfim, vai ter de tudo um pouco ali, né? Quando é que começou a desandar a maionese, quando é que eles conseguiram retomar a relação, tem de tudo um pouco. Altos e baixos, a gente tá vendo um pouquinho desse espetáculo na tela agora, pra vocês terem uma ideia do que vai estar sendo apresentado lá no Teatro Renascença. E, Juliana, você me comentou, né, que o Bailei na Curva é uma inspiração, inclusive, foi uma experiência profissional marcante na tua vida, um espetáculo que faz rir e chorar, que emociona e você tem um pouco esse propósito com a peça. É, o que que acontece? A minha essência, na verdade, é ser atriz. É o primeiro espetáculo que eu tô do outro lado, que eu tô dirigindo, assim, tô nervosa por estar fazendo a minha primeira direção. Mas, como atriz, eu tive o privilégio de fazer o espetáculo Bailei na Curva, lá na década de 90, eu substituí uma grande atriz, que é a Márcia do Canto. E, quando eu fiz o Bailei, foi, assim, uma experiência incrível, porque eu tinha, algumas vezes, quase mil pessoas na plateia que riam e choravam na mesma medida. O Bailei é um espetáculo que comove as pessoas, tanto pra elas rirem quanto pra elas chorarem. E, naquele momento, eu pensei, nossa, isso pra um ator é a glória, porque o que a gente quer é que, realmente, o público se envolva, né, embarque na história que a gente tá contando. E, quando eu fui escrever o Terapia de Casal, eu disse, eu quero isso, eu quero que as pessoas que estejam na plateia, elas embarquem nessa história e elas se conectem com esse casal, com as dores, com o riso, que elas torçam por esse casal como se fossem eles próprios, entendeu? Que elas dêem risada e que elas se emocionem, porque elas se sintam um pouco cada um deles. Então, a gente fez alguns ensaios pra amigos e tal, né, pra convidados, e aí eu ficava espiando pra ver o que que acontecia, e aí, gargalhadas e lágrimas. E eu pensei, bingo, conseguimos, chegamos onde eu queria. Gargalhadas e lágrimas, o pessoal tá, assim, muito se envolvendo, os atores estão maravilhosos, a Letícia Kliman, que é minha colega num outro espetáculo, tá arrasando, o João Petrilo, também um ator maravilhoso, eles estão arrebentando no palco. A Letícia, inclusive, que foi uma das responsáveis por trazer essa peça, por levar essa peça pros palcos, porque você escreveu pensando em ser atriz, e aí depois engavetou. Exato, exato, quando eu escrevi era pra eu estar ali fazendo a personagem, né, aí o tempo passou, eu não me vejo mais, não tenho nem idade, né, por que não? Pra estar ali fazendo aquela personagem, aí a Letícia, que é a minha colega, disse, Ju, tu não tem algum texto e tal? Eu disse, ah, tenho, é ler, e aí ela leu, se encantou com o texto, e aí a gente passou por tanta coisa, a pandemia nos mexeu tanto, né, Eu perdi um colega de teatro muito especial esse ano, e isso me fez pensar que a gente também não pode esperar pra fazer as coisas. E aí quando ela disse, Ju, amei, vamos fazer, eu disse, vamos fazer, é isso, vamos fazer, não vamos esperar, vamos fazer, as coisas têm que acontecer, a gente não pode deixar as oportunidades passarem, e realmente acho que tudo está acontecendo como tinha que acontecer, tá? Lindo demais. Contigo na direção. Interessante essa migração, pra quem sempre trabalhou como atriz, quais são os principais desafios que se apresentam, agora como diretora também? O desafio é que eu acho que eu fico mais nervosa, porque é como se cada pedacinho meu estivesse lá com eles no palco. Primeiro eu tenho que agradecer a eles, porque eles realmente são atores fantásticos, e estão fazendo um trabalho fantástico, mas, então eu fui muito beneficiada, né, por ter um elenco tão bom, facilitou demais o meu trabalho, mas eu acho que eu estou mais nervosa do que quando eu sou atriz, porque depois que apagar a luz e que começar, aí eu não posso fazer mais nada, está na mão deles, né? Então, está sendo muito bom, eu estou muito feliz, eu fico sempre muito feliz e emocionada com esse espetáculo, e todos nós, assim, acho que ele está gerando essa alegria e essa expectativa em todo mundo. Legal, trabalho em equipe. Quem quiser conferir, então, terapia de casal, uma comédia em crise, é a partir do dia 2 de setembro, dois finais de semana, faz o convite. Então, é só dois finais de semana, no Teatro Renascença, sexta, sábado e domingo, às 21 horas. Eu estou fazendo a direção junto com o meu grande amigo Fernando Ochoa, que está trabalhando em parceria comigo, e a gente espera vocês lá, porque está lindo demais, vocês vão amar, se identificar, rir, se emocionar, e vão se conectar horrores com esse casal, dessa terapia de casal. Certamente, vai rolar aquela identificação, porque a gente disse que só muda de endereço mesmo, e sábado tem bate-papo ainda para quem quiser participar, saber mais dos bastidores, certo? Sim, a gente tem uma parceria com a Domus, eles nos ajudaram, inclusive, no processo de ensaio, e daí, depois do espetáculo de sábado, vai ter um bate-papo sobre terapia de casal. É isso, então, estreia da Juliana Barros como diretora. Muito obrigada pela sua entrevista, presença aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço. Sucesso, confesso. Vai ser. E agora, vamos de música, hora de ouvir a primeira canção do grupo Desagravo, no Estação Cultura, desta terça-feira. No sul, o negro charqueou, lavrou, carrepiou. No sul, o negro remonteceu, diabo a quatro. O negro no sul, pombou, bombou, batucou. E a negra no sul, cozinhou, lavou, diabo a quatro. No sul, o negro brigou, guerreou, se libertou, quer dizer. Ele ainda se liberta, se liberta. Ele ainda se liberta, se liberta. De mil disfarçadas, senzalas, prisões, diabo a quatro. Onde tentam mantê-lo agrilhado. De mil disfarçadas, senzalas, prisões, diabo a quatro. Onde tentam mantê-lo agrilhado. Onde tentam mantê-lo agrilhado. Onde tentam mantê-lo agrilhado. Onde tentam mantê-lo agrilhado. Aşaq de kan tê-lo agrilhado. E o Estação Cultura faz agora um breve intervalo. Voltamos em seguida com mais música e entrevista do Grupo Desagravo, contando um pouquinho do seu trabalho. É um instante só. Fique com a gente. 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 acredita, principalmente, é o racismo estrutural. Como a gente vai apresentar no show a introdução, o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil foi a região que mais funcionou o processo de branqueamento do Brasil, implementado no século XIX e XX pelo Estado brasileiro. Então, o que se tinha? Se tinha a iminência de uma abolição da população negra se disseminar pelo Brasil e se transformar na maioria, como a gente é hoje, mas seria muito mais se não fosse essa política de branqueamento que deu mais certo nos Estados do Sul. A gente vê, sente isso na pele. E, consequentemente... E ainda há uma invisibilidade muito grande. Nós precisamos ocupar os espaços e ofertar também a reflexão negra de muitas pessoas, as crianças, as nossas crianças também. Resgatar um pouquinho dessa história. Resgatar, empoderar também. Então, acho que se vai criar uma atmosfera dentro do trabalho poético do Oliveira. Eu acho que ele já visualizava isso. E isso se traduziu em muitos ritmos, Vladimir. Como é que você trabalhou a adaptação dos poemas para a música? A gente procurou... Na verdade, eu fiz as melodias, as harmonias, a partir do violão. E, junto com a banda, o Desagravo, o Mingo e o Jandui, a gente começou a trabalhar os ritmos, a forma rítmica. Até mesmo a Renata, quando a gente começou o trabalho, a Renata falava, não, a gente precisa do tambor, a gente precisa do ritmo para poder dar mais vida para as músicas. Então, a gente começou a pensar em ritmos que favorecessem o uso da percussão. E a gente foi vendo que, na verdade, os ritmos gaúchos que se tocam aqui, não só na zona urbana, mas também no campo, eles são ritmos que têm uma vertente afro. Você vai ver a milonga, ela parte de uma batida afro. Muito embora não se diga isso abertamente, no meio tradicionalista e tudo, a gente não ouve muito isso. O próprio Vaneirão, que é um ritmo muito dançado, muito popular nos bailes, é um ritmo também com a essência afro, com a levada afro. Só que foi passando por várias, não digo transformações, mas várias adaptações, formas de tocar instrumentos diferentes. Então, a gente procura resgatar essa essência desses ritmos e também fazer os ritmos urbanos. A gente tocou agora o poema Soul, uma levada de swing, o samba rock, como se assim fala, que é um ritmo muito popular em Porto Alegre, da negritude porto-alegrense. E é um ritmo que mescla, que funde vários outros, como a salsa, o próprio rock, o samba. Essa é a essência, essa mistura que caracteriza a música gaúcha, e a música campeira, e a música urbana. Que também é negra. Muito bem, quem quiser conferir o trabalho do Desagravo, então, é quinta-feira, convite rápido para a gente. Quinta-feira, dia 1º de setembro, no Centro Histórico Cultural, da Santa Casa, a partir das 20 horas. O ingresso está na Simpla, www.simpla.com. Dá para pegar o nosso clima também no Instagram, arroba Desagravo, e lá já tem faixas, alguns bastidores do que a gente está preparando. Um trabalho que, inclusive, pode virar álbum no ano que vem, então, vem muita coisa pela frente, é só o começo. É o projeto, né? Muito obrigada, então, gente. Obrigada pela participação de vocês aqui. Nós que agradecemos. A Estação Cultura vai se encaminhando aí para o final. A gente tem um novo encontro amanhã, às 6 horas da tarde. Fique agora com mais uma música, então, do grupo Desagravo. Nós nos vemos amanhã. Até lá. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Contra as manhas dessa malta Você vai de cabeça alta Música Naco de fumo escuro Tato a cor no monturo Toco de pito aceso Cor do teu sangue indefeso Muito estancieiro safado Formigueiro a ver a estrada Contra as manhas dessa malta Você vai de cabeça alta CIDADE NO BRASIL